Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês looks pra festas corporativas, tá? Então, se você tem algum evento aí no final de ano, vem comigo que você não vai se arrepender. E olha só gente, eu vou trazer várias propostas, tá? Cada tipo de festa vai ter um look, então a gente vai começar com um look um pouco mais chique. Um restaurante, ou às vezes um espaço pra evento mesmo, e esse é o look. Gente, olha que perfeição! Desculpa, mas isso aqui tá muito lindo. Comecei com essa blusa de ombro só, blusa de ombro só, gente, por si só, já traz uma elegância bem tchã assim pro look, né? Olha como fica, se fosse uma alça normal, aqui não ia tá a mesma coisa, né? E essa aqui, gente, é uma blusinha de tricô, eu tô usando a tamanho P. Ela é bem gostosa de usar, bem bonita. Se tiver outras cores, gente, com certeza eu vou querer, porque... Inclusive essa é minha, eu vim com ela e eu tô apaixonada, né? Ela é muito linda. E aí eu compus com essa calça, que ela é uma calça, parece aquelas calças disco dos anos 70, não parece, gente? Ó, brilhantezinha, meio plissadinha. Tô usando a tamanho M, ó, a M ficou certinha. Eu gosto que ela é cintura alta, com elástico aqui, ó. Então ela ficou bem bonita. E aí, como eu tô, né, com a blusa preta, eu decidi trazer elementos pretos pra o meu look. Então, a sandália, eu sou fissurada nessas sandálias da Riachuelo, gente, tem de várias cores. Eu tenho a beige, tá? Eu adoro que ela é fechada atrás, então, ó, você vai andar... É que essa calça é comprida, né? Mas mesmo, às vezes, a calça comprida entra. Então a calça é um pouco mais curta, se você anda e ela é aberta atrás, ela... A calça entra, aí você fica aquela coisa desconfortável. Essa não. Então, a sandália preta, e eu decidi por uma clutch. Essa bolsa tem alça, tá, gente? Ou não? Porque ela tá assim, ó. Gente, não reparem que a minha unha está um caos. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, ela tem uma alça de corrente, ó. Porém, estava pra dentro já, né? Não fui, eu coloquei. E aí, eu quis deixar assim, como clutch mesmo, gente. Pro look ficar mais chique possível. Ah, mas Aline, onde eu vou ter ar-condicionado? Coloca só um blazer. Pega um blazer preto e só coloca aqui em cima. Não precisa colocar ele, a manga. Só joga ele em cima, que aí fica mais elegante ainda, tá? E esse é o primeiro look. Perfeito, gente. Deixa eu mostrar as costas. Aí as costas do look, gente. Eu amo, 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 uso mal, só sou. Gente, toda vez que eu abro a caixinha de perguntas no meu Insta, vai lá me seguir, se você não tá me seguindo, Aline Bosco. Eu recebo mensagem de o que usar em uma festa corporativa na piscina. Bom, eu trabalhei minha vida inteira em escritório multinacional e algumas vezes, poucas vezes, mas tive festa na piscina. Óbvio que eu não fui de biquíni, gente. Se você é uma pessoa desprendida, é assunto polêmico, né? Beleza, eu não me expunha dessa maneira, porque vocês sabem, uma mente corporativa é seu trabalho, né, gente? Então, eu sempre preferia ir com uma roupa de verão chique, bonita e não entrar na piscina, nada. Mas aí é o, né, é o gosto de cada um. Bom, eu iria assim. E, gente, que vestido perfeito pro verão também, não só pra festa corporativa. Esse vestido de lésia, assim, tá... Quando eu vi fora do cabide, eu achei ele bonito, mas tipo, ah, ok, quando eu coloquei no corpo... Parece que quando você coloca a roupa, se transforma, gente. Ele é muito bonito, ele fica muito chique. Olha só, esse aqui é o tamanho P, ele vem com esse forro, tá, que é um vestido curto embaixo. Então, vendo, ó, tipo, você já tá... Você tá fresquinha, né? Dá pra colocar o pé na piscina e tal, você tá fresquinha. Mas, eu iria assim, tá? Então, ele é um vestido tamanho P, aí isso aqui sai. Até se você quiser usar como... Quando você for pra praia mesmo, como saída de praia, ele desprende do forro, tá? E ele dá essa amarração aqui, que eu achei chiquérrima. No pé é uma rasteira super confortável, né, da cor aí do vestido, um off-white. Aqui eu coloquei uma bolsa de palha. Essa tem componentes, elementos pretos, né? Mas aí você pode colocar um elemento marrom, ouço, inteira de palha. Essa era a única de palha que eu tinha, então eu coloquei ela. E aí você leva bastante coisa aqui, óculos escuros, protetor solar e tal. Se você quiser, ah, chegando lá, quero colocar um maiô, um biquíni, joga aqui dentro o que cabe, entendeu? Fora que tá super em alta a bolsa de palha. Eu não sei se essa ainda tem no site da Hachuelo, mas se não tiver, eu vou deixar uma parecida. Mas, gente, pra mim, esse look ficaria perfeito. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look. Olha esse laço. Ah, gente, que vestido lindo. Gente, agora eu trouxe uma opção pra vocês de um almoço ou alguma festinha de dia no restaurante. Olha que look incrível. Inclusive, esse dá pra você ir trabalhar assim e aí você sai e vai... Gente, eu tô apaixonada nesse look. E aí você vai direto, não precisa trocar. Você tá arrumada tanto pro almoço quanto pra trabalhar, né? Vamos lá. Peguei essa blusinha. Reparem, gente, que às vezes... Você quer pegar aquela camiseta branca, mas olha como uma camisetinha de tricô branca já faz toda a diferença no look. Sério. Deixa eu aumentar a blusa aqui. É um tecidinho de tricô. Deixa eu até colocar o colar pra fora. Se você tem um colar mais chique, um colar dourado assim, um pouco maior, não tão chamativo, mas um pouco maior, dá pra colocar aqui. Essa blusa tá lindíssima. Tô usando o tamanho P, tá? Então é uma blusa, um tricôzinho. Tricôzinho. Já faz às vezes e você pode substituir aquela sua camiseta, que às vezes... Camiseta mesmo de algodão, às vezes fica molenga e não fica tão legal, tá? Essa calça, gente, ela está perfeita. A única coisa aqui, essa é 40 e ela ficou bem larga aqui pra mim na cintura, né? E ela vem com cinto... Produção, coloca aí a foto. Porque ela tava sem cinto quando eu tirei do cabide, tá? Ela vem com cinto preto. E aí, eu não usaria com cinto preto nesse look, obviamente, porque não tem nada a ver. Então eu tirei e como... Eu ia usar sem nada, mas como ela tava larga, que é a 40 pra mim, eu coloquei esse cintinho dessa cor. Tá nos tons neutros, né? Tá um pouquinho mais bege. Ó. Eu acho que tinha que ser a 40 mesmo. Pode ser que a 38 fique um pouco melhor. Eu não sei aqui no quadril, né? Se a 38 ficaria... Porque, ó, não marca nada. Eu não sei se a 38 ficaria pegando alguma coisa aqui pra mim, que eu sou um pouco mais larga. Mas a 40 ficou larga. Mas o cinto fez às vezes aí, ó. Que graça. No pé, uma sandália, bloco. Olha que linda essa sandália. Eu vou até sentar pra vocês verem. Ó. É um pouco mais baixo, tá? O salto. Pra ficar tranquila, confortável. Deixei os dedinhos aparecendo aí. Porque essa calça pede. Bolsa. Coloquei uma bolsa média, tá? Não é uma bolsa grande, uma bolsa média. Um pouco mais estruturada. Já pensando, ah, vou direto no trabalho, né? Então, eu vou com as minhas coisas aqui. Mas mesmo assim, eu achei que esse look, gente, tá a cara da riqueza. A cara de milhões. Na conta. Deixa eu mostrar as costas. E aí, as costas do lookinho pra vocês. Gente, que linda. Gente, eu montei aqui uma opção baladinha, barzinho. Porque às vezes tem confraternização em balada e bar. Eu vou dar duas opções, tá? Uma sem a blusa em cima e outra com a blusa em cima. Se você achar que é assim, ficar muito pelado e tal, pra ir em um ambiente corporativo, eu vou dar uma opção daqui a pouco. Mas primeiro, eu preciso mostrar essa preciosidade deste top de laço. Eu tô apaixonada, né? Gente, esse aqui é o tamanho M. Eu acho. M. Eu achei que o pé ia ficar muito... Como ele é bem curtinho. E eu tô de sutiã. Tomara que caia. Que eu gostei, né? Porque aí dá uma sustentação a mais, ó. Só que aí com uma top é assim. Mas como tem o lacinho em cima, quase nem aparece. Ainda mais se fosse o sutiã preto. Gente, ele tá parecendo um macacão, né? Por isso que eu achei. Tipo, eu não achei tão pelado. Porque há um pouquinho de barriga que tá mostrando aqui. E aqui o braço. Mas eu vou mostrar outra opção. Tô apaixonada nesse top. Tem o branco hoje. Eu preciso provar pra vocês. Mas esse com certeza eu vou levar. E ele tá saindo de 71 reais com o meu cupom. Gente, eu tenho o cupom na dona Riachuelo, que é Aline. Entra pelo meu link. Eu vou deixar todos os links na descrição e no primeiro comentário. Entrando pelo meu link, ele abre ou no site ou no aplicativo, tá? Se você tiver o aplicativo, pode ser que abra. Mas no site também funciona. Só que é importante entrar pelo meu link. Pra você conseguir aproveitar o cupom Aline, tá? Então, eu coloquei essa calça. Que é uma calça de linha. E o tecido, gente, não é igual, tá vendo? Aqui é uma malha mais de elastano. Só que ele não parece... Ele não tem aquele aspecto barato. Eu achei. Eu achei que ficou lindo. A calça já é uma calça de linha. Gente, eu tenho essa calça na branca. E ela é perfeita. Ela é perfeita. Ah, mas Aline, lava, encolhe. Não. Eu lavei a minha, não encolheu. Ela continua do mesmo tamanho. Só pra vocês saberem. E aí, essa calça é um pouquinho mais curta. Eu tenho 1,63, tá? Eu coloquei com a mesma sandália do primeiro look. E é aquela coisa, ó. Andou, não entra a calça no pé pra ficar enroscando, sabe? A bolsa é aquela clutch que eu tô usando como bolsa mesmo aqui. Eu acho que faz super às vezes. Vou mostrar as contas e já volto com uma opção pra cobrir aqui. Ó, se você acha que é muito pelada assim, eu vou mostrar uma opção. E olha lá, fiz uma opção aqui pra você que não gosta de ir aparecendo tudo. Gente, assim tá super discreto. Ah, mas Aline, eu não quero que apareça nada. Aí não usa cropped. Que aí não dá pra usar essa opção. Aí você compra, se você gosta, pra outra ocasião. Mas eu achei que ficou bem interessante. Isso, gente, é uma camisa. Tá? Ela é até transparentinha, tá vendo? Até dá pra usar. Ah, mas Aline, eu não uso cropped. Usa a camisa, coloca assim, ó, a camisa mesmo fechada. Que fica bem legal, bem interessante também pra uma situação mais baladinha e tal. Tô usando a camisa M, tá? Como blazer mesmo, abertinha. E ela é super fininha. Tô vendo? Super fininha a golinha aqui. E o que eu achei interessante nela é que o botão não é de casa. Ele é de pressão de casa, né? Aquele que... Não é aquele que... É aquele que é botão que faz poft de pressão, tá? Ó, ó. Então, não machuca o paitezinho. Achei que ficou bem... Eu amei os dois jeitos, gente. Eu amei os dois jeitos. Dá até pra fazer assim, ó. Vamos ver se, tipo, rola. Colocar o laço assim, meio que... Ó. Eu achei que ficou lindo porque esse look tá lembrando macacão. Eu adoro quando eu faço look que parece macacão. E eu amei. Então eu acho que vai super. Deixa eu mostrar as costas. Ah, ela tá vendo? Ela até cobra aqui, ó, o bumbum. Amei essa camisa. E vamos pro último look, look bônus. Mas antes de concluir o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha. E vai me seguir no Instagram. Mulher, se você não tá lá, você tá perdendo todos os babados, todas as promoções. Aqui no YouTube é muito difícil eu passar em tempo real tudo o que tá acontecendo. Então vai lá me seguir. Vai agora. Faz uma conta, é a Aline Bosco. E tá assim, bombando de coisa maravilhosa pra comprar, pra fazer, pra dar de presente, pra você mesma, pro verão. Então aproveita. E também entra no meu grupo de WhatsApp que tá na descrição do vídeo. Por quê? Você vai receber só mensagem minha. Só eu mando mensagem lá. E aí fica salvo no seu WhatsApp. Então quando você pensar, ah, eu preciso comprar uma coisa da Rio Chuelo. Qual o cupom? Quanto tá valendo? Você vai lá, entra e vai tá lá avisadinho, bonitinho, tá? Então corre aí. Tá na descrição do vídeo. E os links estão na descrição e no primeiro comentário. Entrem pelo meu link pra conseguir usar o cupom ALINE. No momento ele tá com 10% acima de 99%. Por isso que eu falo pra vocês irem me seguir ou verem meu grupo. Porque aí vocês ficam ligados em tudo que tá acontecendo e isso aumenta esse valor, tá? Vamos pro último look. Você que é uma pessoa mais casual, mas ao mesmo tempo quer ter um toque de elegância, um que de elegância, eu fiz esse look pra vocês. Eu nem ia fazer esse, mas eu falei, não, precisa ter um lookinho pra aquela pessoa que quer, mesmo que vá em qualquer um desses ambientes, quer ficar elegante, porém estilosa e casual, confortável ao mesmo tempo. Deu pra entender? Deu pra entender? É um look um pouco mais casual, com uma pegada elegante e muito conforto. E tem como fazer isso. Então o que eu fiz aqui? A calça é a mesma do primeiro look e esse é o cinto que vem na calça. É exatamente esse cinto, gente. Então dá pra usar. Eu acho interessante quando vem cinto na calça, porque aí você compra um cinto e uma calça pelo preço de uma calça, né? Então você pode usar com outras calças. Aqui, como o cinto é preto, ele combinou com o look, então eu deixei esse cinto mesmo, tá? E o que eu fiz? Trouxe uma regata pro look, só que uma regata com uma pegada, uma tendência, né? Uma pegada mais diferentona e linkando com a cor da calça, né? Então ela tem esse vivinho aqui preto pra linkar com a calça. No pé, tênis básico. Eu quis colocar um tênis. A única coisa, gente, é que arrasta um pouquinho no chão. Tá vendo? Pra mim. Eu tenho um e 63, tá? Então, arrasta um pouquinho, eu teria que fazer a barra aqui. A calça é muito alta, como eu falei, ó. Então ela dá aquela alongada. Eu já falo pra vocês 10 vezes. Acreditem em mim. Tudo que alonga, afina a silhueta, tá? Então você tá com a sensação aqui, ó. Olha quantos metros de perna que eu tô. Então parece que eu sou mais alto. Por isso que às vezes até as pessoas me falam Ah, achei que você era mais alto. Achei que você tinha uns 70. Eu sempre uso calça muito alta e longa, tá? Bom, bolsa. Eu quis colocar uma bolsa. É o que eu falei. Um Q de elegância e um Q de conforto e casual, tá? Então eu coloquei essa um pouco de média pra pequena, tá? Ela é estruturada e ela tem a mesma pegada da bolsa. Tão vendo? Branca com essas partezinhas pretas aqui. E eu achei muito legal fazer esse link. E tem douradinho. Então, dourado traz elegância. Tô com o tênis no pé casual, mas a calça com o cinto e a regata tão elegantes. Vocês perceberam que se eu colocasse uma calça jeans aqui ia ficar muito casual? É uma calça de linho confortável. Tô usando a tamanho 40, mas que deixou o look muito interessante. E é isso que eu queria falar pra vocês. Eu quero que você comente o look favorito. E se você chegou até esse momento do vídeo e quer provar pra mim que você não sai, antes dele terminar, comenta aí. Aline, amei os estilos. Aline, amei os estilos. Que eu vou saber que você ficou até o finalzinho e que você aproveitou esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!